Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem a primeira parte do bate-papo com o dramaturgo Ivo Bender, que completa 80 anos nesta segunda-feira. Ainda nas artes cênicas, vamos conversar com Ezio Magalhães sobre o espetáculo Circo do Só Eu, em cartaz na programação do Festival Palco Giratório do Mício. Isso, Newton. Nós também temos as dicas de leitura do Luiz Gil. E agora nós conferimos como foi a primeira edição da Noite dos Museus, evento que aconteceu neste último sábado aqui em Porto Alegre, quando oito museus ficaram abertos das sete até a meia-noite. Nossa equipe de reportagem acompanhou o que rolou nesse circuito. Porto Alegre teve uma noite de sábado movimentada, iluminada e que reuniu todas as tribos em um itinerário cultural. A Noite dos Museus é uma experiência que ocorre em diversos lugares do mundo e desafia o público a sair de casa e se integrar à vida cultural da cidade. Muita arte, muita música. Vamos lá? Todo mundo sempre passa pela frente de um museu e fica pensando Puxa, não tive tempo de entrar. Ah, o bairro queria tanto, um dia eu vou ir, sabe? Ah, quando será que vai ser esse dia? É agora. Nesse dia, a Noite do Museu é uma coisa que tem que se perpetuar como um evento cultural de Porto Alegre, porque olha só, o centro de Porto Alegre lotado, as pessoas aqui na Praça da Alfândega, que é uma praça meio, assim, fica de noite, fica meio esquecida, né? As pessoas têm medo de andar. Um movimento bárbaro, todo iluminado, todo mundo, o museu tá lotado. Tem uma exposição excelente e tem música. Os grandes artistas aqui, tá tocando aí o quinteto de Porto Alegre, que é um quinteto de sopro maravilhoso, os melhores músicos de sopro da OSPA. Então, é incrível. Oito museus, né? Então, é uma espécie de festival isso, né? É uma coisa que tem que permanecer no calendário cultural de Porto Alegre, especialmente hoje, um dia de luta pela cultura, né? Quer dizer, esse evento já tava planejado desde muito tempo. Olha, como o artista do evento, assim, né? Estando expondo aqui, vivenciando a rotina diária do museu, né? Recebendo os nossos convidados, eu noto que foi uma explosão, na verdade, de convidados, assim. A gente poder contatar com mais pessoas. Uma iniciativa que é a primeira no Brasil, é a primeira noite dos museus, né? Então, Porto Alegre recebendo o Rio Grande do Sul, recebendo a noite dos museus, assim, de forma extraordinária. Tudo isso é muito emocionante. E como parte, assim, integrante da Porta Expondo aqui, eu estou extremamente feliz, né? Encantada, na verdade. Agora há pouco eu tive a notícia de que nós já temos mais de 2.500 pessoas visitando a exposição essa noite. Então, para um artista, né? E como produtora também, saber que esse público tão grande sensibilizado em uma única noite, é realmente uma situação muito especial. A mulher escutou de meio-dia, né, na televisão, que ia ter museus abertos e tal. Em Porto Alegre, nós moramos em uma instância, né? Tá, vamos ver, vamos pesquisar na internet, vamos ver se realmente isso escutou a notícia certa. Aí, fomos ver no Facebook da prefeitura, né? Então, estava mesmo, né? Aí viemos, né? Uma procissão, uma distância, aí convidei meu irmão, trazer o sobrinho, porque pouca gente dá pouca bagunça, né? E nós gostamos de agitar. Há várias possibilidades, outros olhares, outras visões das mesmas obras, inclusive, e dos locais. Os locais dos museus, eles ficam mais enriquecidos com a luz noturna, né? É uma outra visão de mundo, né? E Porto Alegre precisava desse tipo de atividade, porque há muitos notífagos. E pessoas que trabalham também de dia, que não podem ir aos museus. Os museus são preferencialmente durante o dia e não tem programação noturna. E essa programação noturna propicia que diversas possibilidades de outros profissionais, não só os ligados à arte, façam parte dessa cultura. Qual é a grande diferença de receber as pessoas à noite? Ah, eu acho que é uma oportunidade fantástica. A gente está vendo o acolhimento que está tendo da comunidade, é uma atividade nova. Realmente é um ponto muito bonito que estamos tendo. E acho que o Marshall está de parabéns, porque a curadoria dele é um projeto que eu sei que ele está desenvolvendo há bastante tempo. E sei que também, não só aqui, mas no Margues, no Memorial, no Museu de Porto Alegre, está sim com uma lotação muito grande. Nós estamos com fila. E isso é muito bom. Agora é o momento da gente falar um pouco sobre literatura com as dicas de leitura do nosso colega da Rádio FM Cultura, e o escritor e jornalista Luiz Gil, que traz duas publicações para nós, começando com uma novela. Isso, Gil? Exatamente. Esta Terra Selvagem, da Isabel Mostacas, é um livro da Companhia das Letras. É um livro bem interessante, porque é uma narrativa curta, mas super intensa. É a história de um jornalista, a história se passa em São Paulo, ele começa a investigar uma série de crimes hediondos que estão ocorrendo na cidade. À medida que ele se aprofunda nessa investigação, ele vai descobrindo que existe um grupo extremista que age e comete atentados contra gays, contra negros, contra judeus, contra nordestinos, bolivianos. E assim ele vai narrando e se aprofundando nesse grupo. Realmente é bem intenso o livro. É um subtítulo que já introduz um pouco essa história. É quando o ódio e a intolerância assombram uma cidade. Exatamente. Bom, o segundo é um livro de contos, de uma autora. Exato. A Verena Cavalcante, Larva. Larva marca a estreia da Verena na literatura. São oito histórias. O interessante desse livro particular dele é que são oito histórias escritas em primeira pessoa, narradas por crianças. E essas crianças vão narrando as coisas que vão acontecendo com elas. e tem muito de abuso, de violência. Esse é um toque especial que o livro tem, porque fica um contraste entre essas histórias terríveis contadas através da linguagem da criança, que muitas vezes tem algo de inocente. E fica esse contraste, assim, de uma violência e a história sendo contada com inocência por parte da criança. São oito histórias bem dramáticas, assim, e também bem intensas nesse Larva da Verena Cavalcante. Duas leituras fortes, então. E que temáticas fortes. É, duas autoras também, que usam pseudônimo, inclusive, os nomes que estão aí são pseudônimos. E a Verena, inclusive, eu vou conversar com ela no sábado, no Tons e Letras, vai ser o destaque deste sábado. Deste sábado, às 11 horas, na FM Cultura. Exatamente. 107,7. É isso aí. Certo, tio, obrigado pela presença e até semana que vem. Até lá. Bem, e hoje é dia de comemorar os 80 anos de Ivo Bender, o dramaturgo, escritor e tradutor, está de aniversário e nós conversamos com ele para conhecer a sua trajetória. Ele esteve aqui no nosso estúdio e nós vamos apresentar este bate-papo de hoje até quarta-feira. Parabéns, Ivo, e feliz aniversário. São 80 anos de vida e mais de 55 dedicados ao ofício de escritor. Ivo Bender, quando é que tudo começou? Tudo começou ali por volta de 1960, quando eu estrei meu primeiro texto. O que foi? As cartas marcadas ou Os Assassinos. E a partir daí? Aí eu segui fazendo, escrevendo para o palco e não parei mais. Agora é que eu estou parando, porque eu estou indo para um outro lado da literatura. Estou indo para a narrativa, mas até aí era sempre teatro que eu escrevia. Nesses anos foram muitos sucessos, Ivo, e espetáculos também que marcaram a história do teatro brasileiro. Inclusive peças com traduções para outros idiomas, que também cumpriram temporadas internacionais. Se tu fosse fazer um apanhado desses anos todos, como é que tu dirias que caminhou o teu teatro? Olha, eu acho que caminhou muito bem, no sentido de que eu fui fazendo um público, e um público muito grande. Isso é interessante, porque eu nunca fiz marketing de mim. Eu somente escrevia, encontrava quem dirigisse, um elenco interessado em fazer a peça, e a coisa ia muito bem em termos de público. Nem sempre ia bem de crítica, porque a crítica também tem por função, acho eu, desmantelar o que os outros constroem. Mas de qualquer maneira funcionava. Eu sempre tive público, um público muito fiel, e cheguei até São Paulo, nunca entrei no Rio de Janeiro. Nunca consegui barrar, digamos assim, a muralha chinesa que protege o Rio dos avanços nossos daqui. Mas esse pessoal daqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, eu diria, é um público mais ou menos cativo que eu tenho, o que me deixa muito feliz, muito alegre, e com vontade agora de fazer uma outra literatura, digamos assim, que é essa ficção. Ivo, que temas você percebe que percorreu durante a sua carreira? Bom, essa pergunta é dificílima de responder. A gente é sempre o pior crítico e o pior historiador das nossas coisas, sabia, né? Então eu acho assim, eu tentei abordar uma série de coisas, mas basicamente a opressão do sujeito pelo grupo familiar ao qual pertence, ou ao governo que naquele momento está, digamos assim, esculhambando o país. Então era sempre a luta do indivíduo contra um grupo maior representado, ou pela família, pelos laços familiares, ou então pelos laços políticos. E isso aí, digamos assim, define em parte, digamos, essa dramaturgia. Não é sempre que eu trabalho com isso. E eu acho que eu atingi o ponto mais alto, meu, pessoal, em termos dessa temática, quando eu fiz a trilogia perversa uns anos atrás. Eu acho que ali se define claramente a situação do indivíduo e o coletivo que o oprime. Seja esse coletivo representado pela família ou pelo governo de um país, digamos assim. Trilogia perversa, você foi mergulhar nas suas raízes, né? Da família de imigrantes alemães. Sim, sim. É, porque de repente eu me dei... Eu era, na época, eu era professor de teatro grego, entre outras disciplinas, no Departamento de Arte Dramática da URGS. E eu lidava muito com o mito e a tragédia que aproveitava aquele determinado mito, não é? Se construía a partir de determinado mito. E eu vi que eu podia fazer isso aqui com a colonização alemã. Eu não queria tecer loas, digamos assim, ou grandes louvores à colonização, porque deve ter sido um inferno para os imigrantes, que vinham para uma terra selvagem e arcaica, como ainda é hoje, digamos, de passagem, né? Mas, naquele momento, era pior ainda, porque havia as feras, havia os bugres e havia a desassistência do governo em relação a esses imigrantes. Eu achei que eu podia trabalhar determinados mitos, mitos gregos, transpondo eles para o Rio Grande do Sul e criar, digamos assim, não uma tragédia do Rio Grande do Sul, mas três dramas que ecoavam, de uma certa forma, o mito grego. No próximo bloco tem mais Ivo Bender. Ele nos fala sobre a trilogia perversa, inspirada, então, como ele disse, em mitos gregos que são transpostos para a história do Rio Grande do Sul. E a gente também fala aqui no estúdio do Palco Giratório com a peça Circo do Só Eu. É um instante só. O Estação está de volta para falar do Festival Palco Giratório que está chegando a seus últimos dias. O festival vai até quarta-feira aqui em Porto Alegre e do Grupo Barracão Teatro de São Paulo é possível assistir ao espetáculo Circo do Só Eu amanhã e quarta-feira, às três da tarde, no Teatro Sesc Centro. E quem está aqui para nos contar sobre a montagem é o Ézio Magalhães. Tudo bem? O grupo está trazendo um... seu repertório aqui para o Palco Giratório. Quais peças que vocês estão mostrando? Certo. A gente está trazendo três peças no nosso repertório. Nosso repertório tem hoje nove espetáculos, dos quais três estão circulando pelo Palco Giratório nessa primeira fase, que são o Circo do Só Eu, que ainda vai ter amanhã e depois, o WWW para Freedom, que é o espetáculo carro-chefe da nossa circulação, e o pintor, que a gente apresentou ontem, e esse a gente não apresenta mais, a gente apresenta aqui em Porto Alegre só. Esses três espetáculos trazem o mesmo protagonista, né? Exato. É o mesmo protagonista, é o Zabobrin, é um palhaço. Ainda tem, na segunda fase, a gente apresenta a Julieta e o Romeu, que é o Zabobrin, e a Mafalda Mafalda, que é a parceira dele no espetáculo, que eles tentam mostrar cenas clássicas de William Shakespeare. Mas o palhaço, ele permeia os espetáculos, as temáticas, o tempo todo o palhaço está envolvido nas situações. Assim um pouco como, quer dizer, não me comparando de forma alguma, mas como o Chaplin você vai ver, num momento ele é um boxeador, num outro momento ele já é um vagabundo, num outro momento o tempo todo ele é um operário de fábrica, o tempo todo ele está transitando, né? Isso é muito do circo-teatro, o palhaço colocado em algumas situações. Então é o mesmo palhaço, o Zabobrin, que passa aí por três situações diferentes. Em WW, WWW para Freedom, ele está indo para a guerra. É um palhaço que foi convocado para uma guerra, uma guerra pela liberdade. No pintor, ele é um palhaço que conseguiu um emprego, e o primeiro emprego dele como pintor é pintar uma bandeira. E o terceiro, o Circo do Só Eu, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o público. Ele é uma pessoa do público que veio ver o espetáculo de circo, e aí acontecem várias questões que ele acaba fazendo o espetáculo para o público, e com o público. Nessas sinopse dos espetáculos, esse palhaço está sempre enfrentando um problema, né? Como é que um palhaço, ele encontra soluções para um problema? O palhaço, a gente costuma dizer que ele é, na verdade, um solucionador de problemas, né? O palhaço, sem o problema, ele acaba perdendo a essência ridícula dele, né? Porque, acima de tudo, o palhaço, ele comunga e celebra essa imperfeição de todos nós. Então, sem o problema, o palhaço não tem como acessar o ridículo de todos nós, o tempo todo temos esse ridículo. Então, os problemas são distintos, mas o tempo inteiro, o palhaço está enfrentando a vida e todos os problemas que ele tem. Acima de tudo, para mim e para o Barracão Teatro, a gente pensa o palhaço, enquanto menor máscara do mundo, né? Uma máscara que representa o desajustado, aquele que não consegue, justamente, vencer aos desafios. Na verdade, ele sempre pega os desafios e enfrenta todos eles, né? Mas o ridículo que é e pequeno que é, ele acaba não dando conta. Mas a questão do palhaço que eu acho mais interessante é que ele continua tentando. Resiliência, né? Do palhaço. É a resiliência, exatamente, do palhaço, né? O tempo todo ele vai se adaptando, né? Ou seja, se você tem dois pãezinhos, você finca o garfo e de repente você tem uma pequena brincadeira. Aquilo vira um outro mundo, né? Então, isso é muito interessante. O palhaço está sempre resolvendo problemas e ao mesmo tempo é nesses problemas que a gente vai vendo que o palhaço existe, né? Tem uma palhaça canadense, a Sue Morrison, que ela fala uma coisa muito linda, que é o palhaço vive entre o pânico e a possibilidade. É aqui que vive o palhaço, né? Então, nesse momento, né? De não saber o que fazer e a possibilidade do que se pode fazer é que vive o palhaço. No circo do São El, qual é o problema que esse palhaço tenta resolver? De um circo que viria e não veio um grande espetáculo e ele acaba assumindo junto com o público? Exatamente. Quer dizer, ele veio assistir um espetáculo que ele adora, né? Ele é um apaixonado pelo circo e veio assistir o espetáculo e, de repente, não vai ter espetáculo. E aí, ele tem uma briga com a pessoa que vem dar informação e acaba sendo envolvido num enredo que ele acaba fazendo o espetáculo, uma vez que ele conhece. Então, o tempo todo, ele vai tentando fazer o espetáculo, apresentar o espetáculo inteiro. Claro que isso é só um mote, né? Para o palhaço estar diante do público e festejar junto com o público, mas ele acaba resolvendo o problema fazendo o espetáculo e ele é inapto para aquelas virtuoses todas, né? Andar no monociclo, equilibrar pratos. Então, o tempo todo, mais do que a virtuose do circo, o que a gente vai vendo é a possibilidade da resiliência mesmo. É, e muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o espetáculo pode ser visto hoje, amanhã. Aliás, amanhã e quarta-feira, às três da tarde, do Teatro Sesc Centro, Avenida Alberto Bins, 665. Eu posso dar só um último recado? O Barracão Teatro está no palco giratório, ainda vamos girar por vários estados do país, e quem quiser acompanhar a nossa página, a nossa viagem, www.barraconteatro.com.br, lá tem o link para viagens, e aí tem o mapa, dá para ver tudo que a gente está fazendo. Legal. Muito obrigado. Certo, então. Bom, e a gente prossegue vendo o bate-papo com o dramaturgo Ivo Bender, que comemora hoje seus 80 anos de idade. Nessa parte, nesse perfil que a gente está mostrando, ele conta detalhes sobre a trilogia Perversa. As peças que compõem a trilogia são três. 1941 é o título da primeira, 1874 é a segunda e 1826 é a terceira. Na primeira, eu trabalho a questão da necessária matança da figura feminina, da figura maternal, digamos assim, pelos filhos, que é o que ocorre na Electra de Sófocles e na Electra de Eurípides, que são dois autores gregos, em que Clitamnestra, a mãe, é assassinada pelo filho Orestes e pela filha Electra para vingar a memória do pai que foi assassinado por ela e por seu amante. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, eu parti de Ifigênia de Eurípides, Ifigênia em Aules de Eurípides, que narra a necessária, o necessário sacrifício da filha mais velha de um determinado comandante grego que está indo para Troia para resgatar, recuperar a fugitiva Helena, né, e trazê-la de volta para o marido. Bom, ele não parte porque não tem vento que leve suas naus e aí ele comete um pequeno sacrilégio e Artemis então exige que para devolver os ventos ele precisa sacrificar Ifigênia a filha mais amada. E ele faz isso e consegue o vento e vai para Troia e aí em dez anos ele destrói a cidade e toda aquela cultura e traz a fugitiva de volta para a Grécia. Eu aproveitei isso usando a história dos Mucker que foi um protesto rebelde de alguns colonos alemães que se reuniram e criaram uma espécie de seita religiosa e essa revolta dessa dos integrantes dessa seita vem do fato de terem sido abandonados pelo governo central pelo governo do império brasileiro eles estão ali à mercê das secas das enchentes dos bugres das 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 feras sem assistência sem padre sem pastor protestante para as necessárias exéquias digamos assim ou casamentos a serem realizados isso faz surgir uma mulher muito forte que é a Jacobina e ela passa a ocupar o espaço que o governo deixou de ocupar em relação aos Mucker e a coisa vai 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 e um dos comandantes dos Mucker um dos colonos mais interessados nessa rebelião quer abandonar a seita porque ele já viu que eles vão ser derrotados pela tropa do império que vem para cercar o grupo e exterminá-los e então a Jacobina num 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 ataque de 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 previsões e prognósticos diz olha para que isso não aconteça para que a gente saia vitorioso tu tens que sacrificar a tua filha e permanecer aqui comandando os nossos aliados ele resiste mas acaba cedendo e sacrifica a filha o que vai produzir na mulher um um ódio absoluto contra o marido que destruiu a filha primogênita mais amada da mãe também bom e a terceira é a chegada aqui no Rio Grande do Sul pelos imigrantes Klaus e o nome do segundo é Felipe e da mulher de Klaus que é Rosina que são expulsos pelo pai na Alemanha e eles vêm para o Brasil então colonizar aqui um um pedaço de terra digamos assim e que termina num rito antropofágico em que Klaus serve para o irmão as carnes dos filhos dele num banquete antropofágico horrível na verdade em que o pai devora as carnes dos filhos em São Paulo a minha ideia era fazer as três peças acontecerem numa noite só isso não aconteceu aqui em Porto Alegre foi feito em três temporadas diferentes mas em São Paulo foi feito numa era feito numa noite só e era muito interessante a solução que eles deram né para o cenário digamos assim onde ocorriam as ações das três peças em Porto Alegre a gente teve eu tive a direção do Décio Antunes né com gente muito boa em cena entre essas a Nayara Harrika uma espécie assim de eu diria uma grande trágica do Rio Grande do Sul e que está na hora de subir a cena de novo ela é uma excelente atriz parabéns Ivo e amanhã tem a segunda parte dessa entrevista do quadro Perfil com o Ivo Bender bom e a gente encerra o Estação Cultura de hoje com a banda Mother Funk os músicos fazem show na quarta-feira antes do feriado no bar Bat Macumba então fique com Mother Funk tchau tchau e até amanhã Tchau Que beleza é sentir a natureza ter certeza pra onde vai e de onde vem que beleza é vir da pureza e sem medo distinguir o mal e o bem Uh, uh, uh que beleza 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 Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto